décima nona região, já vem chegando pra aí o Leandro aqui já vem correndo boi por aqui, o moço ele vem chegando eu trabalhei com o Michael, é o Michael Faitão já pode chegar na boca do Breton, o Leandro aqui já vem correndo boi por aqui, menino, ele vem trabalhando por aqui o moço, ele vem jogando corda, vem ajeitando por aqui o homem ele vem buscando armada por aqui o Leandro é corda jogada, esse parceiro eu conheço, é o Leandro Bueno ele soca a corda por aqui, menino, aquele abraço, Leandro tudo certo aqui na armada aqui, passando o moço por aqui, boi, boa agora é décima nona região, já vem ter chegando o Claudinei vem o Pedro Antônio, vem na boca do Breton vem lá Pedrinho, vem ter chegando o Pedro Antônio já pode chegar, chega pra fazer o teu serviço eu tenho o momento de brilhar na festa aqui vem socando lecorda por aqui, boa também eu trabalho em termos agora com o Nédio, é o Lédio também já pode chegar no Lédio, não vem ter ajeitando por lá o Ayrton Ayrton Biaco, já pode chegar na boca do Breton vamos lá Ayrton, aqui eu trabalho com a décima nona região é a cidade de Erechim Erechim que vem socando lecorda por aqui, boa armada aqui é boa armada e lá é branca infelizmente é branca infelizmente, é branca armada do Nédio, eu trabalho com Ayrton e já vem o Jagner, não vem ter chegando o Jagner já vem na boca do Breton também, meu amigo Marlon Marlon Juvenal, alô Juvenal vem ter chegando o Juvenal já vai chegando por lá o moço, já vem pra correr o boi ele vem chegando na boca do Breton ele vem pra autorizar o breteiro, os homens estão ligeiros os homens vêm chegando, eles vêm socando corda por aqui o menino aqui vai fechando a armada, aqui é maragate, boa é boa armada do moço por aqui, tudo certo eu trabalho em termos agora com o Jagner, já vem Marlon já vem ter chegando o Marlon, vem pra trabalhar por lá o menino aqui vem socando lecorda por aqui o moço é boa armada que passa por aqui do homem, tudo certo eu trabalho em termos agora com o Jagner, já vem o Marlon, já vem ter chegando o Jefferson vem chegando o Jefferson, já vem na boca do brete Eduardo Valandro não vem depósito chegando o Eduardo vamos lá Eduardo Valandro, vem que é tudo contigo meu parceiro velho aqui manda o lecorda pra aqui, boa é boa armada do moço por aqui, tudo certo vem fechando o corda pra aqui o menino aqui vem depositando mais uma armada por aqui, é boa também eu trabalho em termos agora com o Eduardo eles vêm chegando, eles vêm chegando, vem chegando por aqui o moço aqui já vem trabalhando por aqui o menino aqui já vem socando lecorda pra aqui o homem é bandeira, bandeira, maragata por aqui, tudo certo nove armadas, fechou nove armadas pra décima nona, vem a vigésima região são quatro, soma dez são quatro, soma dez eu vou trabalhar com as demais que eu tenho na pele é a pegada do boi que eu levo pra ali vamos lá, Leandro Bueno é a décima nona região tradicionalista e agora vai pro final vai chegando o final e aquelas que vêm com nove, vem vem em busca, quem sabe as que vêm com nove, as que vêm com dez é pra camperar, é boa e boa é boa e boa, tá feita do garoto é o faistão, é o faistão da terra nossa é da terra direcindo o Paulo Bento agora tô trabalhando com ele, Claudinei é ele que vem da décima nona região tradicionalista já vou trabalhar, é branca, mano é branca e branca aqui é branca e branca aqui agora, é branca e branca também não deu pra ele é branca, não deu pra ele lá do lado de lá trabalha com o Nédio é o Nédio, é o Nédio, o laçador que vem na horta e na forma do laço vai embora e aí, tio Elvis Graham em Santa Maria aquele abraço Santa Maria ligado conosco ligado conosco, eu levo por ali agora vou trabalhar com os demais que eu tenho é a ordem, a forma do laço agora vem por aqui é o laço fora de raia é branca do Ayrton é Jackson é Jackson é Jackson é Jackson é Jackson vamos embora, garotinho arremessou por ali agora vou trabalhar o que? branca, branca em focinho embussalou Marlon é o Marlon que vem vamos Marlon vamos Marlon é o Marlon arremessou é tudo branca aqui deu bolas e bolinhas é bolas e bolinhas que eu tenho pra trabalhar até agora somente três, rapaz somente três que eu tenho na ordem, na forma do laço agora vai dar tudo tá dando tudo errado tá dando tudo errado já vou trabalhar agora essa fechou de boa fechou de boa, rapaz na minha quatro na minha quatro igualou na treze e laço treze